E oi 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 pessoal como é que é daqui é o Cymor e desde já vou já abaixar o som do áudio aqui do jogo e tenho aqui o meu convidado especial o Dr. Master Como é que é pessoal daqui é o Raider do GTA? E é isso mesmo pessoal eu comprei o Global Offense que está por volta de 10,99€ se não estou em erro por volta de 15 dólares é por aí não é? É isso mesmo 15 dólares 10,99 O jogo está bastante barato para o tipo de jogo que é porque é um jogo recentíssimo assim tipo recentíssimo estás a ver sócio Acabou de sair tipo tem uma semana pá Sim tem uma semana e então é um jogo que acabou de sair e está bastante barato para o tipo de jogo que é porque é um jogo que dá para jogar com os amigos todos na Steam é bastante divertido é um jogo que eu aconselho bastante basicamente é tipo um CS Source com uns gráficos HD entre aspas assim pelo menos é a minha maneira de ver o jogo E com novas armas também é a mais importante para mim é a novas armas Exatamente eu tenho novas armas e o Massa no tom Ah tu estás no matacar meu Basta é de shot Já estou habituado E basicamente esqueci de também desligar o Skype então estou aqui a receber notificações bonitas Tutu! Tutu! E já agora quer explicar que modo de jogo é que estamos? O modo de jogo que estamos é o Demolição que basicamente é temos que como terrorista temos que plantar uma bomba no bombsite que só temos um que é o A Que é dentro da casa no topo Exatamente Enquanto ali o policia que está ali ao fundo já me viu Enquanto que o policia tem que evitar que a gente faça isso É e aqui nós vamos ganhar vários tipos de armas Exatamente Temos uma escala que o Simon H vai mostrar-me quando começar o jogo Exatamente é esta escala AK47, P90, PP Byzant e acabou de entrar aqui um rapazito Olha é o Unhaka É o Unhaka Unhaka! Unhaka! What's up Unhaka! E basicamente sempre que matarmos um player vamos ganhar uma arma nova para a próxima ronda Ela não muda automaticamente na mesma ronda Como já é normal houve alguém que morreu Acho que fui eu Exatamente Então mas tu morrestes como é que ainda... Não está o Ghost Knight PT Ok Está na minha equipa agora está de 2 para 2 por isso Então vou dar aqui uma de Camper Vou ver aqui o Simon Ei o Simon é o Camper Fá câma uma vava de SLAP Fá câma 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 E basicamente é isto Como podem ver a outra outra líquida amo bugün zurück No 5 4 Muito bom Sim Não sei tu não despestas do termino Pelo muitoimm Não sei eu te esperei contra o que é? oi, agora está contra o que é? e vejam que sequins de acesso, agora cada mapa tem suas skins e por causa dos terroristas, não sei se ele já viu, mas são muito boas exatamente pronto pessoal, como eu não mantei ninguém, não mudei dar uma como podem ver, estou de veras triste porque eu queria chegar à AWP, porque como vocês sabem, eu sou aquele sniper aquele sniper do grito agora vamos aqui alternar um pouco isto vamos plantar a bomba porque é que isto diz-me para plantar a bomba, mas não... ah, tem de ser no piso de cima ok e eu feito bobo, o que é que faço? faz com a pluma na mão vou com a C4 na mão isso mesmo pessoal, crianças lá em casa não podem com a C4 na mão não me convenço, eu vou baixar mais um bocado o volume do jogo que eu acho que está bem alto não, eu vejo 1 eu ponho 0,01 o que é que me disparou? oh, sacana deu-me uma facada ao teu primo desculpa, desculpa desculpa, desculpa como podem estar a ver, eu estou a fazer um vídeo para o meu canal e estou a levar um rape não estás nada, tu estás sempre no meu lugar quer dizer, eu estou em segundo ok, é que entrou depois e já me matou mas... mas é isso pessoal o jogo está muito bom eu aconselho bastante a comprar um jogo na Steam porque é um jogo que está com um preço bastante acessível e é só Steam, atenção e é só Steam, exatamente em princípio não se vende nas lojas mas também quem tiver Playstation ou Xbox pode também fazer download do jogo pelo Live ou pelo PSN a malta vai se rir tanto deste vídeo, sério então já fui com os portos outra vez já me ri de novo pessoal, eu jogo melhor que isto, está bem? só que pronto estou de veras nervoso eu quando fico a gravar, fico assim de veras nervoso e então corre-me sempre mal os jogos mas eu sou um grande jogador de CS, tá? mentira eu estou com medo que estou a ouvir alguém este jogo aqui tem uma revolução que é o som é bom de frontes e é bom é, eu já peço ai não, não foi, foi o Nhaka que matou ele bem jogado tentaste tentaste Nhaka T-Bag ainda por cima é nova ainda por cima é nova? a velha lixada as velhas não ainda são lixadas olha, tens ali um fan master, posso-te adicionar? eu tenho a lista cheia, senhor fan ouviste? quando vires este vídeo já vais perceber o porquê dele vão ter 300, barra 300 por isso não, vão dar simar, ah simar ah, camper já te matei o meu outro camper aaaah ai faltava um fui MVP pessoal, não interessa pois foste, pois foste basta estrelinho, se morre já tem quantas estrelas tem duas tenho duas, tenho duas estrelas em salsa agora estou com a 5-7 5-7 e uma faca estou a dizer teagle, isto vai correr muito mal pessoal eu agora vou fazer um minuto de silêncio para me concentrar não vais não ver vocês nunca conseguiram plantar a bomba mas que raio de terroristas são vocês eu sou um terrorista que parte la com a violência é, 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 é quanto, é, 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 é já ontem o macaque na live comentou e eu concordo com ele queixou aqui o hit, qualquer coisa o hit mark não, não está ainda grande coisa e é verdade, é uma evolução que eles vão ter que fazer é, tem mesmo que alterar isto mas eu dou desconto eu dou desconto isto de ser o início dou desconto mas não por muito tempo também mas nos próprios, nos outros CS mesmo assim também tinha algumas falhas em relação ao hit detection apesar de eles terem aprimoriado um bocado eu acho que é a essência disso se eles tirarem já ninguém quer saber do jogo será? vocês estão? é pá eu estou aqui na zona na eu tento evitar as confusões dos tiroteios não morreres logo aí é só que vamos abrir o gameplay dos outros é só que vamos abrir o gameplay dos outros nossa quase mas isto é muito injusto, estamos contra 4 ultima bala 3 3 mas também são 3 ah exato são 3 são 3 eu vou levar todo o mapa? não sei isto bloqueou-me não apenas está ah mudou de equipe mudou de equipe agora se for torres por isso a nossa equipa a pouco ganhou ah ok ok então agora sim já me estou a matar meu o que é que está a fazer até acaba? é mesmo quem é que me atacou meu? este gajo é um ganda boi não quer saber se vires o meu vídeo és um ganda boi só para saberes é que eu vou sempre para o combate eu quando chego a perto de você já vou com 50 de vida meu ah sério boost sempre que eu vou para um combate já vou com 50 de vida porque a minha equipa tira metade da vida ah facada tudo bem que não gostam de mim eu compreendo se for torres a vencer e não se for veningar obrigado Ghost sabes que Ghost vais de ban ainda querias tu ser amigo Ghost ainda querias ser tu amigo do Master sim o Master não gosta de ti não podes ser agressivo vai eu vou-te perdoar o ban quer dizer vou-te perdoar não que eu quero jogar agora mas já leves o ban a seguir onde será que eu vos pronto foi feita a ameaça toma matei alguém ganhamos de novo eu estou muito jogador isso é cheats eu estou muito jogador não 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 cheats não eu não uso disso eu não uso isso P90 é agora que eu não vou matar ninguém pronto eu de P90 sou muito mau sério o próximo gajo que me der um tiro eu vou-te pedir para lhe dar ban é é sério tu vais ter que jogar adobus aaaai eu acertei algo nossa mandei um uma uma genteira muito forte agora ninguém ouviu o painel ok meu deus meu deus eu assisti-me e comecei a matar a minha equipa mexe o cu ok mexe o cu quem é que disse isso o sacra azul mexe o cu mexe o cu mexe o cu ah aiaaa foi na cabecinha aiaaa de vez em quando dá-me uns frames do grito uuuu ah 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 ah, aahhh Sinemor! eu vinha atrás do Simor já é um bocadinho o Simor vingou-se de um jogador só de um eu nem sou vingativo ta pessoal eu só nunca estava vingativo só um bocadinho de vez em quando empty agora é quando estou fome não sei foi render tem a ver RDC E isle Estou lá em cima! Fui acertando na minha team Para variar Matei-te Foi bom Eu estou um bocado silencioso Que é para me concentrar aqui Ai que sorte E foi o outro que me matou Eu tenho que dizer uma coisa Que eu estou de veras irritado com este jogo Que é as facadas Porque uma facada Não mata logo! Ou então na cabeça É muito provável que mates Sim mas uma facada devia de matar logo Ponto Eles aqui tem pele do lagarto Deve ser mas É injusto, é triste Porta no alto Ok Que single Como? Como? Pessoal agora vocês vão ver isto E vão dizer Estavas-me a fechar a porta porquê? Bem ó sacra azul Estás aqui e estás a ir passear Ai desculpa te capa Eu até gosto de ti Estás a perceber? Mas está já muito exigente Njaka 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 falhou muito agora O teu primo está... É melhor bater É melhor Acho que é justo Aqui Já me lixei Já me lixei Ah Frames de um cabrão Ai 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 posso sair alguém? Vai 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 avança avança O que vale é que a malta que está a assistir a este gameplay agora no Youtube Está a ver que estou com quebras de framerate Porque o meu dual core É complicado Mas pessoal podem ver que este jogo corre em qualquer PC Sim 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 Qualquer entre aspas Qualquer sim Também não tentem correr isto num Pentium 2 Não vai correr bem O Pentium 4 se for aquele 3.2 ou 3.4 É o mínimo recomendado para este jogo É o mínimo recomendado para este jogo Por este jogo ainda apanhei os Pentium Exatamente O meu está só a breakar um pouco Porque eu estou exatamente a gravar com a freps E vocês já sabem que as gravações de freps tem sempre Também não está a jogar no mínimo Sim também não estou a jogar no mínimo Acabei de acertar no companheiro de equipa Grande atiro na boca do NAC Headshot Agora estou tramado Porque acabou das missões Quem é que falta? A minha malta deve estar a pensar assim Este gajo é tão nube Por que é que eu compraste este jogo Simor? É pá porque é funny Eu gosto de me divertir É Não é pela questão de ganhar os jogos Porque ontem por exemplo fiz Pá e sete jogos não ganhei nenhum Não ontem ganhaste quase todos Diga-se de passagem Não isso é quando joguei contigo Mas depois joguei sozinho Ah Falta o elemento master Exatamente Falta o elemento master Eu com o master ganhei quase os jogos todos Eu vou até fazer uma pergunta simor Não leves a mal Mas o teu tac está ausente na base Está idle O meu não Ele está aí acima do prédio Ah ok não Aquele não aparecia há muito tempo eu Está aí acima do prédio Só dá já Estou a vê-lo Estou a vê-lo Aparece rapaz Ele está de pestoinho Acampado lá com a boss Ui Ele fez aqui uma troca muito bonita É Ele vi Ele tem fones muito powerful Não sei se sabes Porque ele estava a ouvir todos os passos Ele estava cheio de sangue Ah mas ele já foi Eu também tenho fones Eu estava a ouvir Eu estava a ouvir os passos dele Eu não estou a ouvir muito o que é que se está a passar no jogo Porque eu baixei boa o jogo Para não ficar no som Uma boa opção disto foi o 5.1 E pelo menos os meus tratantes são 5.1 E o corresponde muito também ao jogo Os meus não são 5.1 Os meus são uns fones casualmente Os meus pais da Sony São 2.0 É 2.0 Snap Ah sim Eu estou a ouvir a câmara do Simor Ai cima Ai Camando Iiii Não esperaste Última bala Foi a última bala dele Pois ele estava com coisa Ele estava com P90 atramado Com X Ah ok Será que era com X P90, 50 balas E quem ganhou? Quem ganhou? A tua equipa perdeu Para variar A tua ganhou Simor Eu estou a dizer Ganhamos 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 pessoal E pronto pessoal Espero que tenham gostado Se quiserem mais vídeos de Contra Strike É só pedirem aí na zona dos comentários Deem um like e o favorito Porque ajuda bastante E deem um like só por este avião Que passa aqui todos os dias Todos os dias de 10 em 10 minutos É sempre o mesmo Não é? Eu já reparei que o gajo O gajo que conduz o avião É sempre o mesmo É o mesmo É o de bigode Não é? É o de bigode O gajo está sempre a dizer Oh Simor como é que faz isso? Oh primo peguei Mandei um saco de pipoca Qualquer dia mande essa merda abaixo Está-se bem Olha vou ir com o trotinho E a repente começa por criação Ah está-se bem Não são problemas Também o net do mega Deixa estar Qualquer coisa parte-lhe os pulsos Qualquer coisa parte-lhe os pulsos E quero agradecer também ao Massa Por ter participado aqui no gameplay E tem a tela preta Vocês estão a ver uma tela preta Que é sempre bom É E pessoal eu fui obrigado a participar neste vídeo Ele disse que me dava uma facada Se eu não participasse Eu com medo Olha Sim mas não digam a ninguém Participei Pronto é isso pessoal Pessoal já sabem gosto e favorito E passem pelo canal do Simori Vejam os Sims Vejam o Minecraft Fail Vejam tudo o que vocês quiserem E por fim Inscrevam-se Isso aí pessoal Minecraft Fail Obrigado Vá pessoal Fiquem bem Vá Peace